E fala galera, beleza? Aqui quem tá falando agora é um game pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu vou mostrar escapas, eita já caiu. Então galera, esse aqui é um vídeo ensinando a vocês como que sobe em cima do bingolão armado pra ganhar muito ponto, agora que o planador veio pra ranqueada tá muito bom de você usar ele, beleza? Aqui algumas kills antes de pegar o planador, opa, já foi, duas duplinhas aí já foram, beleza? Então bora lá, esse vídeo vai ajudar muitos de vocês, beleza? Isso aqui é bom porque é bem centralizado, ontem eu ensinei como é que sobe na factore, mas no bingolão ainda é melhor. O bingolão é mais difícil subir, mas com o tempo você pega o jeito, e é bem melhor porque é centralizado, é mais alto lá seguro, e além de você matar as pessoas que tiver lá, operando, né? Então já matei uma tal de CDA aqui, beleza, já achei o planador, já tava vindo aqui, achei mediantes. Beleza, o cara tava ali, tentei dar um cheirinho, ele tá com o leite muito bom, com o leite 3, tirando 8, granadinha, beleza. Eu vou correr pro outro lado que eu sei que ele tá lá, puxei a arma errada, já dei dois capas com a arma errada mesmo. E já é, viu isso? Beleza. Agora bora lá, fazer as tentativas. Então basicamente você pega essa plataforma aqui, com o seu planador, ok? Você tem que mirar, tem que mirar mais ou menos assim, ó. No meio, das duas coisas. Só que, às vezes não vai, galera. É meio que também tem uma aleatoriedade. Às vezes vai, às vezes não vai, né? Porque você colocou errado, é porque é aleatório mesmo. E ó, tentei aqui mais uma vez. Aí, ó. Não foi. Beleza. Bora tentar aqui mais uma vez. Beleza. E a Adas caiu ali dentro. Então bora lá. Opa, consegui. Beleza. Você deixa subir o máximo e já usa o planador. Você vai ver, ela tá mais alta do que o... O bigolão. Aí você... Só vai em direção a ele. Que você vai chegar lá e vai ficar lá de boa. Beleza. Tô chegando aqui no planador. Ou no bigolão. Quer dizer. Com meu planadorzão. Opa. Já vou descendo aqui. Então é isso aí. Já tô aqui em cima do bigolão. Se tiver pessoa aqui, você pode matar. Beleza. Se não tiver, você pode ficar camperando. Garantir seus pontos. Matar a gente. Tem lá embaixo. Você pode dar bala lá embaixo. Matar todo mundo. Matar quem você quiser. E já é, Luiz. Então galera. Esse aí foi o vídeo. Se não gostaram. Se vocês gostaram, deixe o like no vídeo. Que é muito importante. Se inscreva. Bota chegando em 500 inscritos. Comente. Compartilhe para seus amigos. E é isso aí. E tchau galera. Fui. Até mais.